O guarda municipal Leocádio Suami Melo e Silva, de 59 anos, não teve chance. Morreu durante o horário de trabalho em um local público. Segundo testemunhas, o guarda municipal foi vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte. O assaltante teria invadido a escola para roubar o revólver que ele usava. Houve luta corporal e Leocádio foi ferido com três tiros, dois no peito e um na perna, e foi morto pela própria arma nas mãos do bandido. Este morador conta que ouviu o barulho dos dois brigando e em seguida os tiros. O bandido chegou e começou a brigar corporal com ele, e daí o guarda pediu para ele erguer o braço para cima, ele não ergueu, daí o guarda começou a disparar no chão a arma. E daí nessa o bandido conseguiu tomar a arma dele e deu um ou dois disparos no peito dele. As faixas de um protesto pedindo paz, que aconteceu no início do mês, ainda estão fixadas nas grades da escola. Segundo os moradores, que têm medo de represálias, falta segurança no bairro. Aqui o nosso bairro não está tendo mais segurança. Eu tenho medo até de mandar meus filhos para o colégio, ultimamente. A morte de Leocádio não foi um fato isolado. Ele foi o terceiro guarda municipal assassinado em serviço em Curitiba somente este semestre. Um dos casos aconteceu em julho, quando Mauro César Carvalho, de 43 anos, foi assassinado nesta unidade de saúde, na cidade industrial de Curitiba. Dois meses depois, aparecido José de Souza, de 57 anos, foi executado a tiros, também em uma unidade de saúde, no mesmo bairro. E aí Obrigado.